A gente fala agora sobre o transporte público, né gente, porque infelizmente o transporte público em Três Lagoas continua ainda deixando muito a desejar, né, poucas pessoas têm utilizado o transporte público. Na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que destina um milhão de reais para o serviço do transporte público, mas segundo o responsável pela empresa, esse valor não cobre as despesas com o serviço do transporte público aqui de Três Lagoas. O projeto de lei aprovado na semana passada pela Câmara Municipal autoriza a Prefeitura de Três Lagoas destinar mais de um milhão de reais no período de dezembro de 2022 a maio de 2023 para o serviço de transporte público coletivo do município. O líder do prefeito na Câmara falou da iniciativa. O governo federal colocou normativas para beneficiar, dando uma ajuda financeira para caminhoneiros e táxis e agora ele está fazendo isso com transporte público. Esse dinheiro chegou no município em julho, tá, como chegou em várias outras cidades também, na casa de um milhão e quinhentos mil reais. Ocorre que eles não conseguiram explicar como que deveria ser aplicado esse dinheiro e como é um dinheiro do governo federal, dinheiro público, tem que ser prestado contas. Feito todo esse esclarecimento com os outros municípios, eles tiveram essa concretização desse recurso agora em dezembro. Portanto, encaminhou o projeto para cá, na ordem de um milhão e cinquenta mil reais, que a empresa tem que fazer uma prestação de contas semanal, a Prefeitura tem que autorizar e fazer a publicação dos gastos. Que, na verdade, é para subsidiar o transporte coletivo na cidade. A gente está ainda a passos longos de conseguir, passos curtos, melhor dizendo, de conseguir atingir uma plenitude no atendimento e fazer com que a população amadureça a ponto de usar o transporte coletivo. Mas isso daí vai facilitar que a empresa, pelo menos, permaneça aqui, porque o gasto para manter uma empresa é muito grande. E a maior parte das pessoas, dos usuários, são estudantes, deficientes e idosos. Esses não pagam. A Prefeitura que tem que fazer esse complemento. Então, o governo federal está fazendo essa contrapartida, mandando esse recurso para cá, para que o município gaste. E, de acordo com a lei, tem um prazo até maio de 2023 para ser aplicado esse dinheiro. Existe uma expectativa de que esse dinheiro, por parte do governo federal, seja permanente. Mas a gente espera aguardar os próximos desfechos, até porque vai entrar um governo federal novo. De acordo com a justificativa do projeto, a concessão de subsídios temporários e emergencial tem como objetivo evitar um colapso do sistema de transporte público de Três Lagoas, que tem registrado queda significativa no número de passageiros e alta de insumos, o que tem viabilizado a empresa Rabone, responsável pelo serviço, manter a operação. A empresa, de acordo com o empresário Claudinei Pereira, tem fechado as contas no vermelho, pois o valor gasto para manter o serviço é maior do que a arrecadação com o transporte dos passageiros. O auxílio financeiro, segundo ele, vai ajudar. O transporte está correndo normal. As aulas, agora, afindou, agora, essa primeira quinzena de dezembro, e o movimento caiu, as vendas de passagem na catraca é pouca, né? Então, sem as aulas e a fábrica em recesso, esse mês é bem fraco. Então, mês de dezembro, mês de janeiro é bem fraco. E agora, esse projeto que está tramitando na Câmara lá, que foi aprovado, né? Esse valor aí, ele ajuda, alavanca. Ele não absorve todas as despesas, não, mas ajuda bem. Por mês, em média, segundo Claudinei, cerca de 20 mil passageiros têm utilizado o transporte público em Três Lagoas, número, segundo ele, considerado insuficiente para cobrir as despesas com o serviço. Em dezembro, período de férias escolares, esse número reduz para 10 mil, já que 50% de quem anda de ônibus são os estudantes. É baixo, bem baixo. Precisa ser muito mais, depois aí, pós-pandemia, o custo de tudo que subiu, né? Então, é bem baixo. Não acaba não cobrindo as despesas? Não, não cobre, não. Fecha no vermelho. Em janeiro, encerra o contrato entre a empresa e a prefeitura. O empresário diz que é preciso aguardar para ver o que o município poderá contribuir para manter o serviço, pois, do jeito que está, fica inviável manter as operações. Estamos aí esperando o fim de ano, agora, esse final de ano, entrar janeiro, ver se a prefeitura também vai ter interesse, que a gente renova e precisar mudar alguma coisa, né? Para mudar, para renovar. Porque nesses custos que está o faturamento, a conta não está fechando. Qual que seria o número ideal de passageiros, seu Claudinei? É, não tenho, assim, ideal para te falar. O ideal era bem mais, né? Mas, aí depende de movimentação mesmo, de os carros andarem, mais horário, talvez. Mas eu não tenho o número exato que seria o ideal. O empresário destaca que é preciso haver melhorias em pontos de ônibus, ampliação de horários e divulgação do serviço, para que as pessoas tenham o hábito de utilizar o transporte público. Um terminal rodoviário urbano foi construído na Avenida Rosário Congro, onde funcionava a antiga citocal. Foi aproveitada toda a estrutura do barracão da antiga ferrovia para a instalação deste terminal. E, de acordo com o responsável pela empresa do transporte público, assim que o terminal entrar em funcionamento, deve contribuir para aumentar o número de passageiros. É um novo terminal urbano, a gente chama, né? A hora que inaugurar, que a gente passar todo o movimento para lá, eu acredito que vai melhorar. Inclusive, na hora da integração dos carros de bairro de um lado para o outro, vai ter mais acomodação no local mais amplo, né? Vai evitar chuva, sol. Então, eu acho que mudando para lá, a tendência é melhorar o movimento.